Queremos então, em nome do Infocos e da Cressol Central Bazar, cumprimentar a todas e a todos. Como vocês podem observar, vocês aí nas turmas, que esta aula hoje tem um caráter especial, pois está sendo gravada aqui na cidade de Verê, em uma das 44 turmas do curso de cooperativismo nos estados do Paraná e de Santa Catarina, nas regiões onde a Cressol Central Bazar atua. Assim, queremos cumprimentar os educadores desta turma, a Ivanete Tofflo dos Santos, também o Rudimar Castanha, que está desde o começo com esta turma, em seus nomes, cumprimentar a todos os educadores, as educadoras de todas as turmas do nosso curso de cooperativismo. Da mesma forma, queremos também cumprimentar a todas as educandas e educandos aqui de Verê, bem como todos os educandos de todos os cursos também. Cumprimentar de forma especial os educandos que são funcionários, colaboradores e diretores desta e das demais turmas, que compreenderam a importância do cooperativismo solidário, da educação, para cada vez mais nós estarmos fortalecendo, então, esta caminhada da agricultura familiar. Em especial, aos nossos convidados aqui, nosso vice-prefeito, que também é vice-presidente da Cressol, e também é educando, o nosso secretário de Indústria e Comércio, Antônio da Costa, que tem uma longa caminhada na organização da agricultura familiar aqui do Verê, e a nossa professora e secretária de Educação, Lídia Zene, Lídia Zene, muito comprometida com as questões educacionais, em seus nomes, das mesmas formas, os demais parceiros desta caminhada, de todos os cursos onde a Cressol Central Bazar atua. E em nome do Infocos e da Cressol Central Bazar, queremos aqui apresentar o nosso professor desta aula de Educação Cooperativa, o professor Antônio Inácio Adrioli, ele que é nascido em Campina das Missões, é técnico em agropecuária, é um prazer, eu também sou, estamos bastante em casa. Ele é licenciado em Filosofia, é especialista em Cooperativismo, mestre em Educação nas Ciências, e doutor em Ciências Econômicas e Sociais. Atualmente é ministro de aula na Universidade de Unijuí, em Ijuí, Rio Grande do Sul, no curso de mestrado em Educação das Ciências. E também é professor na Universidade da Áustria. que vai estar aqui com vocês. Então, neste momento, nós queremos passar a palavra ao professor, que está aqui conversando, neste módulo de gestão em cooperativas, com o assunto de hoje de Educação Cooperativa. Um assunto muito importante para a nossa caminhada, para as nossas organizações, até porque nós sabemos que nós precisamos, e temos muito que avançar no cooperativismo no Brasil, e, principalmente, no cooperativismo solidário. Professor Antônio Inácio Andrioli, então, com vocês. Muito obrigado. Eu vou pedir a licença de vocês para falar aqui na frente. Eu não gosto muito de falar atrás de mesa, então, para ficar mais em contato com a turma, até porque eu valorizo muito isso, que um educador brasileiro chamado Paulo Freire dizia, que a empatia faz parte da educação, e eu acho que, nesse sentido, a gente pode conversar mais de perto sobre um tema que me parece central para o cooperativismo. Falar em educação cooperativa pode ser redundância para alguns, porque eu acho que toda educação é cooperativa, ou deveria ser cooperativa, porque se não for um processo coletivo, nós não temos educação. Então, as duas palavras, educação e cooperação, elas se cruzam muito. Poderíamos dizer que a educação é um processo cooperativo, e uma cooperativa é um processo de educação. Ou é um espaço de educação, como dizia o meu mestre lá na Unijui, o professor Walter Franz. Nesse espaço de educação dessas organizações sociais, existem elementos que nos fazem refletir sobre o potencial que as cooperativas têm na educação. Ao mesmo tempo, as cooperativas se preocupam com a possibilidade de construir um processo de educação cooperativa no sentido de, com isso, estimular a participação dos associados. Poderíamos até dizer assim que autogestão, que é um princípio central do cooperativismo, vocês devem ter estudado isso em vários momentos, ela não é possível sem educação cooperativa. A educação cooperativa é a base da autogestão. E a autogestão é a base do cooperativismo. Poderíamos até formular assim, não tem por que dizer que uma cooperativa é autogestionária porque também é redundância. Só que como tem cooperativas que não são autogestionárias, a gente continua falando disso. Poderíamos simplificar isso. Uma organização cooperativa que não é autogestionária, não é cooperativa. Seria mais simples assim. Mas como nós sabemos que temos cooperativas que usam esse nome, mas não são autogestionárias, algumas, quem sabe até, nem querem trabalhar a autogestão. Preferem a centralização das decisões. Preferem a distância dos associados. Tem medo da democracia, nós chegamos a formular isso em algum momento. Então por isso que nós, no cooperativismo, falamos muito de autogestão e falamos muito de educação. que eu acho que são duas coisas óbvias. Nós nem precisaríamos estar apontando isso como necessidade porque isso está nos princípios do cooperativismo. Toda cooperativa tem isso nos estatutos, nos regimentos. Acho que as leis internacionais todas preservam isso também, a Aliança Cooperativista Internacional. A autogestão e a educação cooperativista são a base desse tipo de organização. Como nós não vamos trabalhar hoje a autogestão, mas eu acho que tem tudo a ver com o processo de educação, eu deixo claro isso no início, que a minha preocupação maior com esse tema é exatamente a democracia, a participação dos associados. Então o primeiro dilema que nós sempre temos, quando falamos em educação, é que se confunde processo de consciência com acesso à informação. Isso faz com que nas cooperativas se criem os departamentos de comunicação que confundem educação cooperativista com marketing. Isso para mim é uma briga histórica nas cooperativas. Eu fui educador de uma cooperativa há seis anos, em Santa Rosa, e trabalhávamos na época junto com outras cooperativas. era uma cooperativa de educação rural. Hoje se chama cooperativa de desenvolvimento e geração de energia. E junto com cooperativas de produção e também cooperativas de crédito, no Rio Grande do Sul era o Cicred, ali nós trabalhávamos juntos, nós discutíamos muito isso, que é possível haver cooperativas que não estejam fazendo educação cooperativa. Mesmo que estejam aplicando aqueles 5% do FATES, vocês sabem que existe isso, né? 5% das sobras de uma cooperativa tem que ser investido em educação. Só que o FATES é um pouquinho mais que educação até. É um fundo de assistência técnica, educacional e social. Não é possível pegar esses recursos e investir em assistência técnica. Sei que quando eu era técnico agrícola, como já foi apresentado aqui, nós usávamos parte desses recursos para constituir programas de assistência técnica. É uma possibilidade. O mais grave é quando as cooperativas pegam esse recurso para fazer marketing. E aí nós não temos nem sequer mais informação. Nós passamos a confundir educação cooperativista com propaganda para a empresa. O que é outra coisa. Tanto assim que tem cooperativas que passaram a constituir departamentos de marketing, substituindo os antigos, eles diziam antigos, como se isso fosse ruim, né? Os antigos departamentos de educação e comunicação. Bom, mas mesmo que ficássemos nesses departamentos de educação e comunicação, o que você fazia historicamente? Você produzia jornais. Eu participei de um informativo que na época nós tínhamos lá na região, chamado Cotre Rosa em seu lar. Ele existe até hoje. Era um jornal que os associados conseguiam todo mês nas unidades da cooperativa, tinha as informações sobre o que acontecia na cooperativa. Tinha alguns dados técnicos, a gente fazia algumas matérias especiais. Junto a isso tinha um programa de rádio, todas as manhãs, um pouco mais demorado, nos sábados ou nos domingos, geralmente com a participação de algum agrônomo ou de outra pessoa do departamento técnico. E nós tínhamos os núcleos de associados onde se preparavam as assembleias. Assim chamadas pré-assembleias. Nesse processo de pré-assembleia se discutia muito o balanço. Se discutia os dados, a conta da cooperativa, as contas, a prestação de contas, tudo. Para chegar na assembleia já preparado para poder discutir o balanço. Bom, isso foi assim quase que o máximo do que se construiu em educação cooperativista nas cooperativas. Aliás, você entendia isso como educação cooperativa. Cooperativa ou cooperativista. Eu acho que isso é muito pouco. Ou chego a dizer que isso quase não é educação cooperativista. Isso é colocar informação para o associado. E aí se confunde informação com construção do conhecimento. Lá na década de 90, nós iniciamos um programa interessante nessa região chamado Cooperativismo nas Escolas. Que é a base do livro que vocês devem ter lido. E esse programa foi pioneiro no Brasil. Nunca existia assim um programa nesse sentido. Existia um outro programa. Existia da OCB, da Organização das Cooperativas do Brasil. Um programa chamado Cooperativismo nas Escolas, que era um livro que servia para os professores trabalharem os conteúdos do cooperativismo nas escolas. Começava já no primeiro grau, depois seguia no segundo grau. E foi uma iniciativa importante do sistema cooperativista brasileiro, mas que novamente achava que se nós colocássemos nas escolas um conteúdo chamado cooperativismo, nós estaríamos dando conta da educação cooperativista. Nessa mesma época em que nós constituímos o programa de cooperativismo nas escolas, eu lembro bem disso porque eu estudava na Unicinos, no curso de especialização, o Cicred, do Rio Grande do Sul, criou um programa chamado A União Faz a Vida. Esse também ficou destacado assim, como programa de educação cooperativista em escolas. A grande crítica que se fazia a esse programa, e que se faz ainda hoje, é que o programa A União Faz a Vida se transformou em uma ferramenta de marketing para o Cicred. Inclusive com exemplos lá dentro, os alunos vão para casa e vão trazer exemplos de empresas que tenham como símbolo o catavento. Uma coisa assim, quase direcionada, e aí se concluía o quê? Se concluía que existia cooperativismo, que existiam cooperativas, e que essas cooperativas seriam importantes para o desenvolvimento local. Tudo bem. Chega-se a essa conclusão. Mas, o básico daquilo que nós considerávamos no programa cooperativismo nas escolas, na nossa região, era como se constrói a consciência cooperativista. E essa é a pergunta fundamental da educação cooperativista. como é possível construir uma cultura da solidariedade? Como é possível mudar as relações sociais entre as pessoas de tal forma que nós possamos, dentro dessa sociedade em que nós vivemos, que é uma sociedade baseada em valores contrários ao cooperativismo, uma sociedade que se baseia na concorrência, na competitividade, na exclusão social, ou como antes aqui o prefeito dizia, na concentração dos recursos, tanto de renda, dos recursos naturais, do conhecimento, dentro dessa sociedade que se baseia em valores contrários àquilo que nós entendemos como cooperativismo, se é possível nós constituirmos um espaço de educação cooperativista. Então, essa é a reflexão que me parece central. Eu não acredito muito, embora eu não despreze, a função de materiais que simplesmente reproduzam o que seja cooperativismo, se o cooperativismo não é vivenciado pelas pessoas. Todos esses materiais, eles adquirem importância no momento em que uma prática cooperativista já existe. Por isso que eu acho interessante educação cooperativista com pessoas que já praticam o cooperativismo. Significa que nós usamos a referência do cooperativismo como teoria para refletir a ação cooperativista que já existe. Isso não significa dizer que não possa surgir uma ação cooperativista a partir da reflexão de uma teoria cooperativista. Mas o início do processo de consciência é a prática cooperativista. E a partir dessa prática cooperativista, os programas de educação cooperativista funcionam. Então, historicamente se inverteu isso. Se acreditava que a educação cooperativista estimularia a prática cooperativista. É claro que estimula, mas se a prática cooperativista passa a ser refletida pela teoria do cooperativismo. Até com a intenção de transformar essa prática. Então, se nós olharmos para a história da humanidade, eu acho que nós temos muitos momentos em que nós poderíamos dizer que ocorreram processos de educação cooperativista. Mesmo antes do surgimento das assim chamadas cooperativas. São os momentos em que comunidades se juntaram ou no interior dessas comunidades pessoas se juntaram para resolver um determinado problema. Assim surge uma cooperativa. E esse é um processo de educação. quando as pessoas se dão em conta que sozinhas elas não conseguem satisfazer as suas necessidades. Poderíamos dizer que o início do processo todo, tanto de organização do cooperativismo, de criação de uma cooperativa, como do próprio processo de educação cooperativista, é uma necessidade humana. Uma das primeiras necessidades humanas é conseguir dar conta daquilo daquilo que nós chamamos de mundo material, que é alimentação, saúde, habitação, transporte, segurança, enfim, todas essas áreas em que nós podemos construir cooperativas. O segundo momento que me parece decisivo nessa discussão é quando as pessoas conseguem, para além das suas necessidades materiais, construir um espaço de vida mais humano. Podemos dizer um espaço de vida mais livre. Um espaço de vida em que as relações de solidariedade passam a ter esse sentido humano. daquilo têm olması